Estamos no município de Açaré, mais precisamente aqui na sede da Prefeitura Municipal, aqui ao nosso lado está a prefeita, a jovem prefeita Mariaé. Mariaé que está à frente dos destinos do município por um período de 45 dias. Ela é vice-prefeita e prefeita em exercício. Mariaé já vem ao longo da gestão acompanhando o trabalho do prefeito, colaborando no que for possível em colaborar e agora está à frente do governo municipal durante o período em que o prefeito se licenciou. Portanto, como você comenta esse seu desejo, essa sua vontade, essa sua abnegação de continuar colaborando e fazer o melhor para essa população maravilhosa que confiaram em vocês na condução dos destinos de tão amado município Mariaé. Bom, na verdade nós estamos vivendo uma eventual situação do afastamento do prefeito para o tratamento de saúde, uma situação que nós já de fato prevíamos. O prefeito insistiu por longos meses, longos dias, para decidir pelo afastamento, pelo tratamento de saúde, em razão de muitos serviços, de muita demanda que a prefeitura sempre tem, e na verdade é assim, para eu assumir a função de prefeita, de fato não teve tanta dificuldade, visto que nós estamos presentes, nós estamos próximos à administração, participamos das questões, somos conhecedores das dificuldades, das problemáticas, enfim, de todas as demandas que o município de fato necessita. E o fato também de uma boa relação que eu tenho com o prefeito. Muito bom. Mariaé, durante esse período à frente da prefeitura municipal, do governo municipal, quais são as expectativas de relacionamento com a Câmara Municipal? Na condição de vice-prefeita mesmo, como é o relacionamento entre os poderes aqui no município? E o que você espera de relacionamento durante o seu período como prefeita em exercício? Ah, não, nós temos uma relação muito harmoniosa, muito tranquila com a Câmara. Uma relação respeitosa, nós sabemos os limites de cada poderes, nós temos, na verdade, nas pessoas dos vereadores, parceiros da administração. Todos são conhecedores dos problemas das suas regiões, temos representantes dos diversos distritos, eles vêm até o prefeito apresentar as necessidades, as regiões em que eles representam, e essa relação é muito tranquila. Nós temos, na verdade, maioria na Câmara, e mesmo o nosso vereador, que não faz parte do nosso grupo, nós temos total respeito, temos uma relação respeitosa, acolhemos, no que é possível, os pedidos, e, assim, eu espero, sinceramente, que tenhamos até o final do mandato essa boa relação, até porque a gente tem que compreender que cada ente, que cada poder tem sua responsabilidade, um de legislar e o outro de executar. Muito bom, muito bem.